Sei que temos Deus fiel pra amar, obedecer e seguir Que nos faz feliz, que nos faz sonhar, chorar e até sorrir Mas quando aperta o coração, queremos alguém pra dividir Pra ajudar, estender-nos a mão e dizer, estou aqui Quando um dia pedi adeus, um grande amigo sincero e te vi E ele me indicou você, que era impossível pra mim O tempo passou, eu te conquistei, foi difícil, mas consegui E hoje digo, sem nada a temer, você é a amiga que eu sempre quis Você, que tem sempre uma palavra amiga Você, que me ajuda com o peso da cruz Você, que chegou em minha vida quando eu pedi a socorro a Jesus Você, nos momentos de grande aflição Você, que conforta o meu coração Em você, amiga, se cumpre a vida Existem amigos mais chegados que irmãos Que Deus abençoe a todos os meus amigos que estão aqui nesta noite Os amigos de perto, os amigos de longe Todos que vieram aqui, vocês são os meus amigos Vocês fazem parte da minha família Obrigado pela vida de todos vocês Obrigada Que Deus abençoe a todos